Saudações! Sou o professor Thomas de Toledo, historiador graduado pela USP e meu doutorado é em Arqueologia, em que eu estudo Antigo Egito. E hoje nós vamos falar aqui no Farol de Alexandria sobre esta polêmica acerca da Cleópatra. Afinal, Cleópatra era branca, negra ou mestiça? Venha conosco que vocês vão entender passo a passo o que é história e o que é ficção. Muita gente tem levantado a polêmica acerca da cor da pele da Cleópatra em virtude de um documentário lançado pela Netflix neste último ano, em que existe uma grande reação egípcia, inclusive tentando que esse documentário deixe de passar no Egito. E aí muita gente olha para essa situação e fala, nossa, os egípcios devem ser racistas, não querem destacar os aspectos africanos e negros da sua cultura, mas eu acho que aqui nós precisamos entender um pouco da história, entender um pouco de como foi feita essa crítica, como a gente pode responder a essa pergunta ao final do vídeo. Então assista com a gente, porque esse vídeo vai ser dividido em três partes. Na primeira, nós vamos tratar sobre a Cleópatra histórica. Na segunda, vamos comentar sobre a representação da Cleópatra no cinema. E finalmente, na terceira, a gente vai contar quem são os egípcios, quais são as suas composições étnicas e por que a gente pode considerar a Cleópatra como uma personagem importantíssima nesse contexto e o quanto esse debate é importante para os dias atuais. Então, em primeiro lugar, pessoal, vamos começar explicando para vocês quem foi a Cleópatra mais conhecida como Cleópatra VII Filopator. Bom, ela vem de uma dinastia egípcia que foi inaugurada por ninguém menos do que Alexandre o Grande, que o Egito vinha do segundo domínio persa e os persas eram extremamente cruéis com os egípcios, a ponto de que quando Alexandre o Grande chegasse, ele fosse saudado como libertador. Havia, inclusive, uma lenda de que o último faraó nativo egípcio viria reencarnado num estrangeiro que libertaria o Egito. E quando Alexandre o Grande chegou no Egito e viu essa lenda, ele abraçou essa causa, acreditou nisso e seguiu adiante e foi reconhecido como tendo direito legítimo de ser faraó do Egito no oráculo de Amon. Então, portanto, Alexandre o Grande vai inaugurar uma dinastia que vai durar 300 anos, a dinastia greco-pitolomaica. O fato é que Alexandre o Grande saiu expandindo seu império, conquistando vários outros lugares e criou um império gigantesco, em que, por onde ele ia, ele fundava cidades com o nome de Alexandria, portanto não é só Alexandria do Egito. E ele construía bibliotecas, hipódromos, ele construía templos, ele construía espaços de cultura, espaços de esporte e espaços de teatro. E aí a gente tem, então, o período helenístico, que é um período em que a cultura grega passa a ser uma espécie de denominador comum de várias civilizações e povos que passam, então, a ter essa influência clássica na sua cultura. Quando Alexandre morre, o seu império é fragmentado entre os seus generais. E o general Ptolomeu, que era de origem grega, ele passa a ser o faraó do Egito, ele passa a ser o herdeiro, portanto, do império de Alexandre o Grande no Egito. E essa é uma família bastante complicada, porque ela é uma família endogâmica. Que endogâmica? Que só tem casamentos entre familiares com o objetivo de manter a linhagem sanguínea sob o controle do Estado. E nisso eles foram muito bem sucedidos. Então, nós temos registros históricos de pai matando filho, filho matando mãe, irmão matando irmã. Então, é uma dinastia muito complicada na disputa pelo poder. E a Cleópatra, ela vem no fechamento desse ciclo, exatamente na época em que os Ptolomeus já estão, portanto, consolidados, mas, ao mesmo tempo, você tem o surgimento de um novo império, que é o Império Romano, que ainda não é um império, vamos lembrar disso, a Roma ainda é uma república. E aí, a relação de Cleópatra como rainha do Egito, a partir do momento que ela assume o poder, ela passa a lidar com uma situação complexa, porque o Império Romano está interessado em conquistar o Egito e ela pretende fazer uma espécie de articulação com esse império para poder evitar que o Egito seja conquistado por Roma. Então, Cleópatra, em primeiro lugar, ela tem um aspecto muito interessante, porque ela era uma rainha que se destacava das outras rainhas, porque ela é Cleópatra a sétima, então teve seis Cleópatras antes dela, e também os Ptolomeus. Então, a Cleópatra, ela tem uma posição de estudar a cultura egípcia, valorizar a tradição egípcia, e isso, ela conseguiu um respaldo popular muito grande. A população egípcia tinha um respeito e um carinho por ela, diferente do que tinha pelos outros Ptolomeus. Importante destacar que, diferente dos persas que destruíam a cultura egípcia, os Ptolomeus preservaram a cultura egípcia, mantiveram os templos funcionando, e até usaram da influência da cultura egípcia sobre o mundo helênico para expandir os seus domínios e as suas influências. Então, os Ptolomeus expandiram, por exemplo, por todo o mar Mediterrâneo, o culto à deusa Ísis. Então, a deusa Ísis, ela tem, inclusive, por exemplo, na cidade de Pompeia, que foi aquela cidade devastada pelo vulcão Vesúvio em Roma, nós temos ali um templo de Ísis. Ou seja, os Ptolomeus foram muito bem sucedidos em difundir a cultura egípcia pelo mundo mediterrânico, africano e asiático. A Cleópatra vai lidar nesse contexto, procurar construir uma aliança política com ninguém menos do que Júlio César. Júlio César, ele era um ditador, não vamos entender ditador no contexto atual, ditador é aquele que tem os poderes ali excepcionais, ele era um general que conquistou a Galia, que tinha muito respeito do povo romano, ele representava o povo, ele representava a plebe, então ele venceu uma guerra civil, então ele se colocou ali como uma grande referência para o povo romano. O povo romano, principalmente a população mais pobre, tinha um grande carinho por Júlio César. E Júlio César, portanto, ele vai conhecer Cleópatra e os dois vão ter uma relação íntima. Então tem toda uma fantasia em torno disso, que ela seduziu ele, que ela foi enrolada no tapete antes de ser apresentada a ele. Então tem toda uma série de fantasias que a gente não sabe se são históricas ou se são apenas uma forma de você contar um mito acerca de uma personagem importante. O fato é, Júlio César e Cleópatra foram aliados, e o senado romano era muito reticente com essa aliança, já eram reticentes com Júlio César pela sua popularidade, mas quando ele se aproxima da Cleópatra, isso dificulta muito as relações. Quando Júlio César chegou no Egito, Cleópatra fez questão de levá-lo para conhecer os templos antigos egípcios, e ela falou, olha, aqui os reis são considerados deuses. Por que você não pensa nisso e se tornar um rei de Roma e ser uma divindade? Então isso mexeu um pouco com o imaginário do César, e ele chegou lá, e o senado começou a ficar bastante preocupado. Principalmente quando constrói um templo dedicado a deusa Ísis no fórum romano. No centro do poder romano, eles constroem um templo estrangeiro, um templo dedicado a Ísis. E aí nós temos um fato muito importante, que Júlio César é assassinado por uma série de senadores ali. Então eles cercam Júlio César e vários dão uma facada nele, inclusive o melhor amigo dele que era o Brutus, e até aquela famosa frase, até tu, Brutus. Então todos esses senadores, portanto, deram um golpe de Estado, e alguns que ficaram fiéis a Júlio César entraram na guerra civil contra Otaviano, que era o sobrinho dele e que liderou, portanto, essa revolta. Do outro lado ficou o Marco Antônio, e aí o Marco Antônio se alia a Cleópatra, Cleópatra estava grávida, e aí, portanto, começa uma disputa. Essa história, ela marca uma tentativa do Egito de estabelecer uma aliança política com o Roma, mas isso acaba dando errado, porque por um erro militar, numa batalha no mar Mediterrâneo, os egípcios, junto com a parte romana liderada por Marco Antônio, colocam os navios numa posição de frente ao vento, e aproveitando dessa vantagem, Otaviano consegue, então, usar flechas de fogo incendiar os navios egípcios e romanos da parte do Marco Antônio, e conseguiu, então, prevalecer na batalha. Eles capturaram a Cleópatra, a ideia era apresentá-la em praça pública, porque ela foi uma figura demonizada lá em Roma, e ela consegue, portanto, segundo diz a história, que a gente também não sabe se isso é real ou se isso é uma mitificação, ela conseguiu que uma criada levasse uma serpente dentro no cesto, e ela fosse picada. E assim, ela foi a última rainha do Egito, antes do Egito ser conquistado por Roma, o Egito tinha grandes campos agrícolas, e graças a isso, Roma poderia, portanto, seguir com a sua guerra, porque ela teria trigo, cevada, para poder alimentar o seu exército por onde quer que ele passasse. E aí, Roma deixa de ser uma república e se torna um império. Otávio Augusto, que era, portanto, otaviano, ele se coloca o título de Augusto, que quer dizer divino, e então ele se torna o primeiro imperador de Roma. Então, é uma nova fase da história do Egito, que o Egito passa, então, a ser uma província romana, e é uma nova fase para Roma, que passa a ser um império. Isso é no ano 30 antes da Era Comum. O fato é que a história de Cleópatra nos veio por uma série de fontes enviesadas, fontes escritas romanas, e nunca se questionou a identidade, a etnicidade de Cleópatra, porque sempre soube que ela era de uma família grega endogâmica. Inclusive, nas medalhas, inclusive, havia bustos da Cleópatra com características típicas de uma pessoa grega que vivia ali no Egito. Bom, na década de 20, foi encontrado um esqueleto em Éfeso que se atribuiu à Arsione, a irmã que Cleópatra mandou assassinar e que estava o esqueleto ali decapitado. E houve todo um estudo na época lá e disseram que esse esqueleto tinha traços africanos e, portanto, significaria que Cleópatra talvez pudesse ser negra. Quem, na época, fez essa interpretação, recuou depois, foi uma arqueóloga, que depois ela mudou a sua opinião, porque ela percebeu que isso não se baseava na ciência, era basicamente uma interpretação. Então, essa situação foi bastante controversa, mas não teve grande amplitude. E aí se prevaleceu, portanto, a ideia que sempre estabeleceu da Cleópatra como uma figura grega. Principalmente no segundo momento em que a gente tem o cinema tratando a figura da Cleópatra de forma, obviamente, ficcional, muito mais do que documental, de forma ficcional. E aí é interessante a gente notar a quantidade de filmes que existem sobre Cleópatra. Aliás, nós recomendamos que vocês assistam um vídeo nosso sobre como Hollywood distorce a história do Egito. Então vamos colocar aqui no link para depois vocês poderem acessar esse vídeo. Os filmes de Cleópatra, o mais antigo, ele é de 1899, feito por Georges Méliès, diretor francês, e Cleópatra foi interpretada por Jean d'Alcy, é a primeira produção que a gente tem sobre Cleópatra. Em seguida, nós vamos ter dezenas, de anos em anos, sempre ter uma nova produção, uma nova interpretação sobre Cleópatra. Mas a que mais se consagrou foi em 1963, com a Elizabeth Taylor interpretando a Cleópatra sob direção de Joseph Mankiewicz, que foi o diretor deste clássico. Foi um filme épico, um filme muito bonito, a fotografia maravilhosa, toda a preparação do cenário, a interpretação da atriz foi uma coisa muito marcante. Então essa atriz, ela meio que criou o arquétipo da Cleópatra. Foi uma produção estadunidense, hollywoodiana, e que caracterizou, portanto, essa personagem. E nós temos produções de vários países, até a Alessandra Negrini interpretando Cleópatra, e Miguel Falabella interpretando Marco Antônio no ano de 2007, no filme de Júlio Bressani, que inclusive foi filmado em Copacabana, no Rio de Janeiro, representando o mar Mediterrâneo. Bom, interessante a gente notar que ao longo desses mais de 120, 125 anos, praticamente, nós tivemos 40 filmes de Cleópatra, francês, estadunidense, indiano, italiano, egípcio, mexicano, inglês, espanhol, suíço, argentino, e que nem eu falei pra vocês, brasileiros. E filmes dos diversos gêneros. Tem filme épico, tem filme histórico, tem filme de terror sobre Cleópatra, tem filme de aventura, filme de comédia. Cleópatra, ela chegou a ser interpretada até mesmo em filmes infantis, como, por exemplo, Asterix, e até no Chaves, a Chiquinha interpretou Cleópatra, só pra ter uma ideia da amplitude de como essa personagem, ela cresceu no imaginário. Recentemente, a Paramonte, ela anunciou que ela faria um filme de Cleópatra com a atriz israelense Gal Gadot interpretando. Isso deixou os egípcios furiosos. Por quê? Porque a Gal Gadot, ela tem uma cidadania israelense, ela é judia de formação, e a gente tem que lembrar que desde a fundação do Estado de Israel, o Egito já teve quatro guerras contra Israel. Israel ocupou aí, por décadas, a península do Sinai, e aí o Egito tem um acordo ali de paz com Israel, que é um acordo que nenhum dos dois lados engole muito. Então, assim, eles se toleram, mas o Egito não gosta muito ali de Israel, principalmente das suas posturas ali com relação aos povos palestinos, aos povos árabes em geral. Então, portanto, existe uma rivalidade, e o filme da Gal Gadot atiçou essa rivalidade. Então, na época, houve uma série de egípcios criticando tudo isso, e aí, até hoje, não saiu esse filme. Bom, o que a gente falou até agora foi de produções ficcionais sobre a Cleópatra. Ocorre que, no ano de 2023, a Netflix propôs lançar um documentário sobre a Cleópatra, apresentando a Cleópatra como negra. Aí é onde nós chegamos. esse filme é da diretora, na verdade, ela é iraniana com cidadania estadunidense, chamada Tina Garave. Então, ela, obviamente, ela é muito crítica ao regime iraniano, tanto que ela vive nos Estados Unidos. E esse documentário foi produzido pela Jada Pinkett Smith, que é a esposa do Will Smith, que ficou famoso no Oscar do ano passado, quando ele deu um tapa na cara de um apresentador que fez uma piada com ela, com a esposa dele. E a Cleópatra dessa série da Netflix, ela é interpretada pela atriz Adele James, que é uma atriz afro-britânica, ou seja, ela tem ascendência africana, mas ela é de nacionalidade britânica. Qual o problema? Se a Netflix fosse fazer um filme sobre Cleópatra e apresentasse a Cleópatra negra, não haveria problema, porque se trataria de uma ficção. Mas, como eles anunciaram como documentário, houve reações gigantescas, principalmente por parte dos egípcios. Um advogado egípcio chamado Mahmoud Al-Semari, ele entrou com uma ação para tentar proibir esse documentário. E aí, houve uma série de respostas dos egípcios muito virulentas com relação a essa apresentação da Cleópatra como negra. Então, por exemplo, o famoso arqueólogo Zahri Hawass, ele chegou a fazer uma série de críticas. E essas críticas foram além. O Zahri Hawass, ele é hoje o egípcio egiptólogo, egípcio-egiptólogo mais conhecido no mundo por uma série de documentários, por ser científico, por ter feito uma série de descobertas. Mas não apenas ele, o atual ministro das Antiguidades do Egito, que é o Mustafa Waziri, que é uma figura muito importante, escreveu uma nota gigantesca do governo do Egito repudiando essa representação negra da Cleópatra. E aí, todo mundo pergunta, seriam os egípcios racistas por negarem, por rejeitarem essa figura, essa representação da Cleópatra negra? E a resposta é não. Não se trata de racismo. Se trata porque os egípcios não se identificam com essa figura afro-americana. então existe uma diferença. Quando a gente diz o Egito fica na África, o Egito sim fica na África, só que ele fica no nordeste africano, uma parte do Egito já é a Ásia, a península do Sinai é a Ásia, o Egito está também no mar Mediterrâneo, que tem contato ali com o mundo grego, com o mundo ibérico, com a península itálica, com o norte da África que é líbio, com o levante sírio-palestino, portanto o Egito é uma região de contato, ele é uma região que inclusive está ali, mar vermelho, contato com a Arábia, contato ali com uma série de outras regiões e povos que faz com que os egípcios não se sintam como se fossem os negros africanos da África ocidental e da África do sul africano. E são pessoas com peles mais escuras do que prevalece no Egito. No Egito tem negros? Sim, tem muitos. Nós vamos falar disso mais pra frente sobre a composição étnica do Egito. mas os egípcios não se veem como negros tal qual os americanos sugerem que eles sejam. E aí, quando saiu esse documentário, ele polarizou de certo modo o debate porque uma série de militantes do movimento negro começaram a defender esse documentário antes que ele saísse, uma série de conservadores, inclusive racistas, criticaram o documentário também antes que ele saísse. Eu esperei pra sair o documentário pra poder ver se realmente ele era todo esse problema pra poder fazer inclusive esse vídeo. E o resultado é este documentário é um desastre em termos históricos. Ele tem muitos problemas. Ele é um panfleto ideológico e aí a gente precisa deixar claro que nós aqui neste canal repudiamos toda forma de racismo, nós valorizamos a inclusividade dos negros, nós valorizamos que se reconheça o papel dos negros na história, entretanto, não é falsificando a história que se constrói esse tipo de narrativa. Muito pelo contrário, se é feito desta forma, gera o efeito inverso que gerou essa série. Só pra se ter uma ideia, essa série foi lançada nesta semana, mas ela já está no Rotten Tomatoes, que é aquele site que coloca notas ali pros filmes, pros documentários, pra séries. A crítica deu 10% de aprovação e a audiência deu 2%. Isso é a aprovação mais baixa que já teve por um streaming na história do Rotten Tomatoes. Portanto, é uma avaliação baixíssima que nem os apoiadores da luta antirracista e da causa dos negros gostaram desse documentário, porque ele realmente é muito ruim em vários aspectos. Em primeiro lugar, ele parece uma novela da Record, aquele tipo de filme documentário. Então ele tem, parece que ele é um pouco filme, mas aí ele coloca umas opiniões de alguns especialistas e o grande problema que os egípcios detestaram é que os atores não são egípcios, são afro-americanos. E aí, pros egípcios, isso é uma diferença grotesca. Por quê? A África é um continente gigantesco. A África é muito grande, muito diversificada. E os egípcios se consideram, sim, africanos, mas eles não se consideram, por exemplo, como negros tais quais aquela população que foi levada e foi escravizada nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países aqui da América, como, por exemplo, a Colômbia. Só pra dar um exemplo, a América Latina é muito diversa. Por exemplo, na última Copa do Mundo, a Argentina disputou e só tinha praticamente jogadores brancos. Muita gente dizia que os argentinos eram racistas. Não! É porque, na Argentina, a população de origem europeia, majoritariamente de origem espanhola e italiana, ela é predominante. Então você tem uma pequena parcela da população negra na Argentina, coisa que é muito diferente, por exemplo, de Cuba, onde você tem uma população negra muito grande, inclusive, no regime cubano, pessoas negras que ocupam espaços importantes de poder. E é muito diferente, por exemplo, da Bolívia e do Peru, onde predomina a população indígena. Então, portanto, a América Latina já é diversificada. Agora, quem dirá a própria África? A África também é. Então, o egípcio olha para aqueles negros americanos que estão interpretando o povo egípcio e aquilo é uma coisa muito forçada porque o egípcio olha para aquilo e ele não vê o seu país. É a mesma coisa que colocassem vários bolivianos para interpretarem a história do Brasil. Não é simplesmente uma questão de racismo, é simplesmente uma questão de identidade por você olhar para aquilo e não se ver naquilo. Quando o documentário propõe exatamente fazer isso, dizer, ó, precisamos valorizar o papel dos negros e ele exagera no tom. Porque ele coloca, por exemplo, a história da Cleópatra começa dizendo Cleópatra era uma mulher que não se sujeitava aos homens. Olha, eu acho importante o movimento feminista. Ele trouxe uma série de conquistas para as mulheres. Mas esse discurso ele está descalibrado com a história. Cleópatra não foi uma líder feminista. Ela vivia numa sociedade completamente diferente da nossa. Então é um filme muito mais político para os dias de hoje para defender o empoderamento feminino, para defender a participação negra na história, do que propriamente contar a história tal qual ela foi. Inclusive porque se fosse uma questão de valorizar o papel dos negros na história, nós tivemos uma série de faraós negros, o mais famoso é o Rei Xabaca, que foi da 25ª dinastia e que foram muito significativos na história do Egito. Então por que não contar uma história de uma rainha núbia nessa época? Foi governante do Egito na 25ª dinastia. Não, não era esse o objetivo. E o documentário ele mostra o quanto ele chega a ser pseudo-científico. Por exemplo, a professora Shelley Halley, que é uma militante do movimento negro, uma professora que tem aí uma grande contribuição, ela começa o documentário dizendo, não importa o que você aprendeu na escola sobre Cleópatra, a minha avó disse que Cleópatra era negra. Ou seja, a fonte dela para dizer que Cleópatra era negra é a avó dela. Ora, isso não é ciência, isso é simplesmente crença. Ele mostra também o pai de Cleópatra, que é o Ptolomeu, que era grego, um homem negro na cama, também destoando com características éticas de um afro-americano. Os erros são imensos. Por exemplo, a própria coroa da Cleópatra com duas serpentes já é uma coroa que não é a forma como os egípcios usavam as suas coroas. São erros, assim, na forma de representar que você olha aquilo, quem conhece a história fica até chocado com a forma de discurso que foi colocado em cima da história. E aí, mais uma vez, a gente tem que destacar. Não é que a representação negra não seja importante no cinema, não é que o feminismo não seja importante para as conquistas das mulheres, mas disso que a gente está falando. Nós estamos falando de projetar causas atuais e lutas atuais no passado. Por exemplo, quem nega a importância do ambientalismo? Mas seria a mesma coisa que a gente dizer que Cleópatra, por exemplo, defendia o meio ambiente por algum texto, por alguma coisa que colocaram, sei lá, e não é o caso. Outra coisa, a forma como é retratado o povo egípcio. Primeiro que eles dizem o seguinte, o povo egípcio era formado por egípcios nativos gregos, ptolomaicos e judeus. Ora, está aqui uma desproporção muito grande. Por quê? Os egípcios nativos são apresentados como afro-americanos, ou seja, eles não são apresentados como egípcios. A população núbia, ela também era importante. Essa sim era uma população negra que não é mencionada. O negro é colocado como egípcio. E aí, os judeus eles fazem parte de um grupo étnico que é maior que os próprios judeus que são os semitas, que não eram exclusivamente judeus. Você tinha cananitas, você tinha filisteus, você tinha uma série de povos ali de origem semítica que eles conviviam com os egípcios. Mas eles eram minoria étnica também. E ali é dado um peso desproporcional. E ali, os gregos que compunham aquela elite, eles tinham uma certa importância. E a gente vê que eles ali são colocados como em contradição o tempo inteiro com os egípcios. Como se houvesse uma situação de segregação racial entre um colonizador europeu e um colonizado egípcio. Coisa que não bate exatamente com a história. Por quê? Como a gente disse aqui, os egípcios celebraram a tomada do Egito por Alexandre o Grande porque consideraram o Alexandre o Grande um libertador. então não existe essa distinção da história dos Estados Unidos que é a segregação racial que eles tentam projetar no Egito. E aí é curioso que o tempo inteiro ele procura tanto afirmar essa coisa da Cleópatra como negra que numa parte ele diz não há como atestar qual era a cor da pele da Cleópatra. Na prática ele assume o quanto ele está sendo impreciso. E aí nós vemos lá uma representação do que houve nos Estados Unidos um racismo terrível um racismo extremamente violento Klus Klus Klan que queimava os negros vivos havia uma série de leis de segregação racial nos Estados em que o negro não podia frequentar o mesmo lugar que um branco o negro não tinha direito a estudo não tinha direito a serviços públicos isso tudo foi acabando conforme houve a luta pelos direitos civis na década de 60 Martin Luther King os Panteras Negras todo aquele movimento a Angela Davis que é uma remanescente desse movimento e aí tudo aquilo foi trazendo debate racial só que os Estados Unidos não mudaram a sua estrutura os Estados Unidos é um país diferente do Brasil no Brasil nós temos brancos e negros convivendo na mesma casa nós temos miscigenação nós temos indígenas nós temos árabes nós temos todo mundo ali casando com todo mundo e frequentando os mesmos ambientes nos Estados Unidos não é assim você tem caixinhas então você tem bairros onde vivem só negros bairros onde vivem só mexicanos bairros onde vivem só irlandeses e por aí vai então os Estados Unidos são uma formação muito diferente do Brasil quem dirá do Egito que você não teve um histórico de escarvidão negra que aparece também no documentário então nós temos um outro problema que é o afrocentrismo que é um movimento que surgiu no bojo da descolonização da África e que teve como expoente o senegalês Sheik Anta Diop o Sheik Anta Diop ele foi criticado na época ele não conseguiu nem defender sua tese de doutorado por ter sido considerada pseudo-científica e por que ela foi considerada pseudo-científica? porque ele tentou comprovar a negritude dos egípcios a partir de um estudo linguístico e ele usa a palavra Kemet que quer dizer terra preta só que o Kemet terra preta não se refere a cor da pele dos egípcios se refere a terra fertilizada do rio Nilo portanto quando o Sheik Anta Diop tentou colocar essa tese essa tese se esvaiu e nem foi tão importante só que nas últimas décadas o trabalho do Sheik Anta Diop vem sendo resgatado e colocado ali como uma espécie de orgulho africano toda essa tentativa de transformar Cleópatra em negra o busto da Nefertira Tite Negra tudo isso é um movimento muito mais vinda dos afro-americanos dos afro-britânicos dos afro-franceses que são uma imigração de pessoas que viveram em condições terríveis muitos que foram extremamente explorados alguns escravizados os seus ancestrais e que afirmam a sua identidade incluindo o Egito no conceito moderno de África porque a África é um conceito novo é um conceito recente e a colonização e a descolonização é um processo que remete ao século XX então o que a gente vê nesse documentário parece uma espécie de doutrina moral para o Egito ou seja a doutrina moral era América para os americanos aqui a gente parece que vê a África para os afro-americanos porque eles tentam colocar o Egito numa identidade que não cabe aos egípcios mas que cabe aos americanos negros que viveram uma situação peculiar uma situação de escravidão uma situação de segregação racial que tentam recuperar uma identidade africana mas que isso é feito por Hollywood da forma errada e de uma forma que gera inclusive reações do próprio povo egípcio agora nós vamos para a última parte do nosso vídeo para explicar afinal os egípcios são negros eles são brancos eles são mestiços ou são tudo isso a resposta é clara os egípcios são tudo isso então os egípcios é um povo que se retratava na iconografia como pele vermelha para os homens e pele branca para as mulheres há todo um debate nesse sentido porque que os egípcios se retratavam dessa forma mas acredita-se que os homens viviam sob a luz do sol e por isso eles tinham a pele um pouco mais escura que as mulheres que faziam em geral o trabalho doméstico mas isso varia de época para época então isso é uma idealização iconográfica então é uma representação muito mais idealizada do que real nas tumbas que a gente vê ali do período do reino antigo do reino médio e do reino novo uma retratação dos guerreiros egípcios sempre com pele vermelha os núbios com pele negra e aí os líbios e os asiáticos com pele branca e os asiáticos semitas particularmente com barba então essa era uma característica que era retratada idealmente então por exemplo se você pega a sandália do faraó Tutankamon ele está pisando sobre os inimigos do Egito então em um pé ele está pisando sobre os negros núbios e em outro pé ele está pisando sobre os brancos semitas mas isto não significa que os egípcios eram racistas eles eram etnocêntricos ou seja eles consideravam a etnia egípcia como a etnia central e esse mesmo termo Kemet que é reivindicado hoje pelo movimento negro não era usado o faraó nunca se dizia rei de Kemet ele se dizia senhor do alto e do baixo Egito que era Taui a palavra Taui que quer dizer as duas terras então o Egito sempre se considerou as duas terras e não Kemet até porque havia uma oposição entre Kemet que é a terra fértil e Desherte que é a terra infértil e a população que morava no desert que deu origem inclusive a palavra deserto era a população que vivia numa situação muito mais difícil eles viviam em oásis do que quem vivia no Kemet que era a terra fértil então o Egito ele teve uma história de mais de 5 mil anos e nesses 5 mil anos nós tivemos o povo egípcio nativo como aquele que iniciou a civilização e que tem traços que a gente chamaria de morenos eles não são tão negros escuros e nem tão claros e essa distinção egípcio mais de pele mais clara e pele mais escura se dá exatamente no alto e no baixo Egito então no baixo Egito que é o Egito mais mediterrâneo predomina uma cor de pele clara e no alto Egito predomina um tom de pele mais escura e os núbios que são uma população que vive até hoje lá e tem a pele bem escura eles são considerados como povos indígenas no sul do Egito e eles tem toda uma legislação de proteção a eles e eles ocupam posições naquela cultura o que que é curioso Alexandria que foi aquela cidade onde Cleópatra reinou ela tem uma forte identidade grega até hoje um exemplo é que em 2004 a Grécia se enfrentou Portugal na final do campeonato europeu e Alexandria foi toda coberta por bandeiras gregas portanto os egípcios eles tem uma certa identidade principalmente no norte com o povo grego e por isso que eles rejeitaram portanto o documentário o suposto documentário sobre Cleópatra da Netflix e aí os egípcios decidiram fazer um outro documentário dirigido por Cortes Ryan Woodside no qual Zahir Hawass que é esse importante egiptólogo ele apresenta uma outra versão então a resposta Cleópatra é ou não é negra provavelmente não provavelmente ela tem uma cor de pele mais clara e o que a gente pode dizer não dá para saber mas tudo indica pelas fontes iconográficas pelas fontes históricas que Cleópatra realmente ela tinha uma ascendência grega apesar de não saber a origem da mãe dela só que se a mãe dela é de origem egípcia não significa necessariamente que ela seja negra pelo menos não nos conceitos atuais de acordo com os critérios estabelecidos pelos Estados Unidos que por exemplo não funcionam para o nosso Brasil quem dirá para o Egito então pessoal agradeço vocês terem chegado até o final este vídeo aqui trata de um tema bastante polêmico sei que para algumas pessoas a questão é um pouco difícil de compreender ou até difícil de aceitar certos dados mas se trata exatamente da necessidade do historiador de apresentar aquilo que muitas vezes incomoda e por isso espero que vocês possam curtir compartilhar e divulgar o trabalho do farol de Alexandria e se você quiser conhecer o Egito vamos conosco as nossas expedições arqueológicas para o Egito em que vocês vão aprender mais sobre a cultura egípcia e ver a própria tonalidade de pele dos egípcios atuais que tem uma influência árabe na sua cultura depois que o Egito se islamizou então até a próxima e nos vemos no farol de Alexandria e nos vemos